Mais uma vez, a dela na porta do bagulho Hoje eu tô com fome de buceta, vou encostar lá na marconi Arrastar elas pra treta, te amar todas pro Tiane Convoca o DJ dos abre, que hoje o baile vira rima A madeira tá cheia, se você tiver com sede Gata que é gata, que é gata, que é gata, que é gata, que é gata não nega leite Pega no meu cacete, gata que é gata não nega leite Pega no meu cacete, a joelha bota a boca, chutar uma milou que quente Gata que é gata não nega leite, pega no meu cacete Gata que é gata não nega leite, pega no meu cacete Se tu tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Gata que é gata não nega leite, pega no meu cacete Gata que é gata não nega leite, pega no meu cacete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Gata que é gata não nega leite, pega no meu cacete Vai chupando meu cacete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Mais uma vez, Mandela no pó do bagulho DJ Dozabre, menor do doze E o Giovanni Mandelão Tchau Brecarão, deixa eu vir Bule, bule, bule que ruim DJ Dozabre